Quem sabe pode cantar! Só quem dança, chegou nossa vez aí ó Só quem dá solteiro, joga a mãozinha pro céu Só quem dá solteiro, joga a mãozinha pro céu E bate na palminha, e bate na palminha E bate na palminha, e bate na palminha Um, dois, três, e agora? Louco, 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 tá todo mundo louco, louco, louco Chacau, tá chegando o som do povo Tá todo mundo louco, louco, louco Talvez! Joga a mãozinha pra cima e vai E bate na palminha, e bate na palminha E bate na palminha, e bate na palminha Dá-lhe, meu Amazônia! Chegou o bom! Agora é o bom! Vamos lá! Mais uma onda louca que acabei de inventar É o trem, trem daqui e o bolo cheque de lá Mais uma onda louca que acabei de inventar É o trem, trem daqui e o bolo cheque de lá Vai girando, vai girando Joga a mãozinha pro céu E vai girando, e vai girando Um, dois, três, vai! E aí, meu insoberano! E aí, meu insoberano! E aí, meu insoberano! E aí, meu insoberano! Tá feliz! Joga a mãozinha pro céu Bate na palma da mão Tchá-tchá! 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 A gente também fala de amor assim! Tchá-tchá! 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 Também da velha guarda E o Cia Baitetuba, o Alain Paleta O Alain Calango também Aqui E aí, Jacó Alonso Tudo bem, Alonso Boninho Sempre aqui, ó Perfeito Hoje uma paixão Hoje rola um pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Tem alguém apaixonado e tem Juntos está Só quem tá chapurado, então Joga a mãozinha, mãozinha, mãozinha Ela diz que me ama, mas sei que Fecha da cerveja, sucesso Tudo bem Obrigado parceiros do Transamérica E trepidante E amigo Ralf e a cartinha Mega pressão, parabéns Rafa Aqui E aí, neguinho Vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não, não vai mudar nada Não, não vai mudar nada Isso nunca vai mudar nada Marquinho do Áudio Manhã Tá aí presente com a gente Quem mais tá aí com a gente Pra alguém para amar E pra não pior se não Se me deixem faz Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh E as principais do Amazônia Hoje vai Amazônia funciona Vou sentir Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Sou teu homem e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te vai ser um E gente, o pop tá aí Presente com a gente também Vou mudar Amigo do José Mas tu é Armazém Brasil Tá todo mundo aí Minha rainha E aí o Fernando Marietta Pois o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício E aí Tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu